Essa matéria aqui do Giparaná, Giparaná Futebol Clube se prepara para o Campeonato Rondoniense de Futebol Profissional 2023. Vamos ver como é que está a preparação, pouco tem que se falar do Giparaná até agora, eu particularmente nem sabia que estava treinando já, vamos ver. O Campeonato Estadual está para começar, dia 26 de Paraná estreia e aqui no município de Paraná já começou os preparativos. O treinador Uberlan Silva começou os trabalhos com os jogadores para poder estrear dia 26 no Campeonato Estadual contra a equipe do Genos. A nossa equipe conversa com o treinador que fala um pouco mais sobre os preparativos para o Campeonato Estadual. Boa tarde a todos, a gente iniciou a preparação há uns 10 dias atrás, começamos com a semana avaliativa para avaliar alguns atletas da cidade, sub-20, alguns que vieram de observação, já fizemos alguns cortes e agora está começando a chegar o pessoal que realmente vai jogar o campeonato. E no Giparaná a primeira vez é diferente, o maior campeão de títulos no estado, a torcida enjoada, mas vai fazer de tudo para poder elevar a equipe até a final. Eu estive uma vez aqui em Rondônia em 2019 à frente do Barcelona. E nessa oportunidade, nessa passagem eu enfrentei o Giparaná aqui dentro, eu sei do peso da torcida, da cobrança que é, eu vi como eram as coisas. E quando surgiu o convite para eu vir para o Giparaná, me senti satisfeito, porque eu queria retornar a Rondônia para fazer um trabalho melhor do que eu tinha feito no Barcelona. E nada melhor do que vir para um clube grandioso, da grandiosidade que tem, do nome, da tradição e da torcida que eu sei que cobra bastante. O trabalho vai ser feito e precisa também do apoio da torcida. Ah, com certeza. Acho que o mais importante, eu sempre costumo falar que o patrimônio maior que o clube tem é a sua torcida. Aí eu tenho um profundo carinho, profundo respeito pelo torcedor, que eu acho que esse apoio vai ser necessário para a gente galgar os jogos que a gente tem pela frente. O que o torcedor pode esperar do time e também do treinador, Berlano? Ah, pode esperar muito trabalho, muita intensidade, muita dedicação. E pode ter certeza que todos os atletas que chegarem aqui no Giparaná vão estar aptos a representar bem essa camisa durante o certame que a gente vai enfrentar. Tá aí, esse é o treinador do Giparaná Futebol Clube. Já esteve aqui em Rondônia, passou pelo Barcelona e hoje está à frente aí do Giparaná. Os jogadores estão ainda chegando, alguns estão já aqui, outros estão chegando ainda. Há informação de que vai vir um jogador renomado para o elenco do Giparaná. Há essa informação, vamos ver se vai realmente proceder. Isso aconteceu já com o Cacual, Cacual já trouxe jogadores que já disputaram a Série A. O time do Gênesis também trouxe. De Paraná, a gente sempre teve essas novidades, tem ficado um pouco para trás. Vamos aguardar que a torcida também já está cansada de apanhar. Já viramos saco de pancada. Já vem alguns anos, desde 2012 para cá, a gente só apanha. Então, vamos esperar para ver como é que vai ser esse time. Né?